Os novos jogos modernos chamados de homebrews para os consoles antigos são a inspiração para uma comunidade de retro que está se tornando cada vez mais predominante atualmente, pifocando títulos a todo momento e nos últimos anos, tornando-se uma tendência em lançar novos jogos para consoles extintos. Jogos como Demon of the Asterborg, Stino Crisis e Ultra Core foram lançados nos últimos anos. Apesar do último jogo licenciado para o Mega Drive ter sido lançado há mais de 26 anos atrás, por volta de 1998 nos Estados Unidos, há algo muito bom em ver os novos desenvolvedores independentes criando novos jogos para um console que não recebe mais suporte da SEGA desde o final dos anos 90. Antes disso, temos 4 vídeos com jogos novos lançados anteriormente no canal. Vou deixar no comentário fixado esses vídeos para vocês assistirem antes ou depois desse vídeo. Bom, então chega de enrolação e vamos lá conferir os mais novos jogos para o nosso eterno Mega Drive. The Curse Legacy é um jogo de ação e exploração baseado no gênero Run and Gun, feito com amor e paixão para homenagear os jogos dos anos 90. Ele também inclui mini-jogos que expandem o valor de replay. The Curse Legacy está 100% finalizado e o jogo funciona no Mega Drive. A história do jogo começa no ano de 3.145. A raça humana é praticamente desapareceu do universo. O principado de Dalongsville, o último bastião da humanidade, não existe mais. Foi palco dos piores abusos. Nestes tempos de tormenta, o jovem Leif sobrevive cometendo os piores delitos, sempre em busca de poder. Ele tentará roubar o RB-309 em um dos seus oásis do Deus Cubo. Você terá coragem de se juntar a ele nessa odisseia. O jogo é uma mistura com algumas fases de ação e estilo Run and Gun, em fases de exploração, bem no estilo Metroid. Para as pessoas que não gostam muito de um ou outro, você tem a possibilidade de jogar apenas fases de ação ou as fases de exploração. Você encontrará máquinas de fliperama para ajudar você a progredir no jogo. Elas oferecem vários jogos baseados em clássicos dos arcades. Hayatou's Journey foi desenvolvido sobre a Engine Scorpion, o primeiro jogo para Mega Drive criado com este motor gráfico. A trilha sonora do jogo foi composta por Edmo Caldas. A fantástica arte da capa, no qual podemos ver, é de autoria do Lord Hiryu. Hayatou's Journey é um jogo novo do Mega Drive de plataforma onde o samurai enfrenta demônios do Japão Feudal, sendo também a sequência espiritual não oficial do clássico Kei Senden do Master System. Foi desenvolvido pelo Master Lin Kuei, lançado inicialmente em 26 de junho de 2024. O game usa elementos do game original que garantem a identidade do jogo, mas expandem a sua fórmula com mecânicas e recursos únicos, tudo de uma forma bem consistente. Sempre achei uma questão bem complexa o porquê Kei Senden nunca ter ganhado uma sequência. Mas, diante da qualidade do game, podemos ver que isso não faz muita diferença agora. Esta homebrew é gratuita e não tem nenhum afiliação com a SEGA, mas vale a pena baixar a ROM e guardar antes que aconteça alguma eventualidade. Na história do jogo, Hayato é o último descendente da família Dragão, um membro lendário que lutou contra o maligno Warlock há séculos atrás. Nessa batalha, o grande Hayato recuperou os cinco pergaminhos secretos e a espada sagrada do rei dragão. Um feiticeiro chamado Ionesai retornou no mundo demoníaco em busca de vingança, aniquilando os descendentes restantes da família dragão. Hayato, empunhando a espada do rei dragão, cruza a terra dominada por entidades malignas, bruxos, bestas, perversas para vingar o seu mestre. Morto pelos capangas de Ionesai. E também para salvar a sua amada Sakura, sequestrada pelo feiticeiro. Durante a Gamescom de 2024, a Gamescare revelou seu novo console, o GF1 Neptune. Foi anunciado recentemente, com isso as novidades seguiram sendo apresentadas, com a revelação do primeiro jogo exclusivo para o Neptune, o Sword of the Apocalypse, do estúdio brasileiro, versão LTDA. O Sword of the Apocalypse é um jogo desenvolvido e pensado na estrutura e potencial do console por completo, e será o primeiro título original lançado para o novo velho console. O jogo de plataforma conta com a história de um jovem ninja chamado Takeda, que vê seu destino ser drasticamente alterado após a aparição de uma espada que tem o poder de destruir o mundo, caso caia nas mãos ambiciosas do lendário senhor da guerra, o Oda ou Nobunaga. O jogo nos lembra um pouco a série Shinobi. Embora o vídeo que tenha rotulado como um jogo de Mega Drive, o trailer afirma que este jogo, em particular, será exclusivo para Neptune, mas o desenvolvedor confirmou que o jogo rodará tanto no Mega Drive normal, quanto no 32X. Ao fazer o jogo rodar no modo 32X, melhorará o visual do jogo, mas será mesmo? Shadow Gang Zero Desde seu lançamento inicial no Steam, o jogo foi portado para muitas plataformas, conquistando uma base de fãs bastante dedicada. Ao longo dos anos, muitos fãs expressaram seu desejo de ver uma versão para o Mega Drive. Shadow Gang Zero, a resposta é a essa demanda de fãs do Mega. Uma das principais melhorias em Shadow Gang Zero é o número significativo de quadros de animação e os movimentos dos personagens, que são mais suaves e dinâmicos. Espere essas cenas de ação fluídas, que dão a vida às batalhas. Os gráficos foram atualizados e vão mergulhar em você em um mundo vibrante e detalhado, onde cada ambiente, inimigo, chefe, é muito bem feito. O jogo permite aos jogadores assumir o controle de Dan, o atual mestre da Ordem Ninja, em uma perigosa missão para resgatar sua família das garras da organização Shadow Force. Os devs prometeram que você terá uma experiência diferente para aqueles que já jogaram Shadow Gangs original, oferecendo uma campanha bem mais longa e envolvente. Pode-se ver que os incríveis gráficos de pixel art nos quais são lindíssimos, exibindo detalhes vibrantes e uma atmosfera retrô. Shadow Gang Zero foi projetado para proporcionar uma experiência mais profunda e envolvente, enfatizando bem a sensação de jogar uma versão caseira e um estilo bastante similar aos jogos de arcades da época. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar, deixe também seu comentário e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo! Cyber Mission para Omega Drive. Neste jogo, uma adaptação moderna dos títulos clássicos como Forgotten World e Final Mission, apresentando gráficos de 16-bits de alta qualidade e animações suaves. Também inclui a jogabilidade cooperativa. Você é um membro da Cyber Team, uma unidade de elite das forças especiais. Você recebeu ordem de ir ao planeta HVC, que foi atacado por invasores alienígenas. O planeta é crucial para a aliança, pois é rico em recursos. E você é a única esperança da galáxia. Aproveite as batalhas dinâmicas, chefes enormes e uma trilha sonora incrível. Como um agente da Cyber Team, você deve navegar por várias fases e locais do planeta, limpando e derrotando chefes de cada nível e destruindo os reatores. Cada reator é guardado por um chefe. Depois de destruir todos os reatores, você ganha acesso ao nível final com o chefe principal do jogo. Após completar no primeiro nível, você encontrará um hub, onde poderá selecionar as fases e missões na ordem que preferir ao longo dos níveis. Você encontrará cápsulas especiais, destruir elas e dará bônus. O S aumentará a velocidade de movimento dos personagens. O V fortalece sua unidade de suporte. E a letra L é uma arma laser. E a terceira em poder, e pode ser melhorada se você coletar as duas melhorias consecutivas. A letra B é uma arma de plasma, ótima para iniciantes. Dispara um amplo arco de plasma, amplamente eficaz em pequenas áreas. A letra R é um lançador de foguetes e a arma mais poderosa do jogo, capaz de eliminar todos os inimigos em um único tiro, mas a velocidade de disparo é bem lenta e bastante limitada na tela. A arma principal só atira em linha reta, mas você tem a unidade de suporte adicionais que pode ser usada para atirar em qualquer direção. Cleóptra Curse é um jogo novo do estilo Metroid para o Mega Drive. Você joga como Jesse, a neta do protegido famoso explorador Dr. Jagger. Infelizmente, você descobriu que Dr. foi transformado em pedra durante a sua última jornada ao Egito, enquanto uma Cleóptra, ressuscitada, o atacou. Você deve seguir as lições que seu avô lhe ensinou enquanto atravessava a cripta de Cleóptra. Explore a cripta para encontrar os pedaços do sarcófico dela e salvar seu avô dessa maldição. Este jogo INT foi criado pela Bolt Game Studios. O jogo realmente me surpreendeu. A apresentação, a mecânica e a jogabilidade são muito boas. Depois de desbloquear um monte de novas habilidades no estilo Metroid e derrotar o primeiro chefe, eu sabia que este jogo era excelente. A jogabilidade tem bons controles e são fáceis de aprender. Os itens incluem armas e ferramentas para navegação e melhorar nas masmorras, chaves e alguns artefatos. Os gráficos do jogo são bastante coloridos e muito bem elaborados. O jogo inteiro tem uma sensação de coisa bonitinha, de desenho animado, que torna algo que os jogadores de todas as idades podem aproveitar. Impressionante é que tantos deuses têm aparência semelhante no jogo e são facilmente distinguidos, apesar das limitações gráficas do console de 16 bits. A própria Jesse é bem projetada no modo do seu sprite que combina bem com os controles e sua hitbox. Não requer seus saltos que sejam perigosos, mas sim que sejam perfeitos em pixels. Até os inimigos são divertidos, como os morcegos, cobras, múmias e mais coisas obstruindo seu progresso. As telas são cuidadosamente elaboradas para que você sempre saiba aonde precise ir ou cruzar uma área que você ainda não foi. Enquanto isso, as músicas do jogo poderiam ser melhores, mas são charmosas, mas ainda assim são bastante atmosféricas, empurrando você para a frente. A música se encaixa perfeitamente no ritmo do jogo, nem lenta e nem frenética. Este é um ritmo de... que alguém está sondando destemidamente o desconhecido. The Curse of Night é um jogo de run and gun que mistura elementos de plataforma. Baseado no estilo de jogos de andar e atirar, o jogo é feito com amor e paixão para homenagear os jogos feitos nos anos 90. O game foi criado pela GG Studios Creation e foi financiado pelo Kickstarter em 2022. A história do game se passa no ano de 3122, após a queda da nossa civilização. A Terra se tornou o principado do governo pelo rei Alberich. As tecnologias antigas agora são mitos do velho mundo. As IAs se tornaram deuses e guerreiros antigos se transformaram em lendas. Com 5 milhões de habitantes, a cidade é o último bastião da humanidade e seus soldados geneticamente modificados estão bem em conflitos continuamente contra os invasores da galáxia. Jogue com Calder, um cavaleiro, protetor, um humano geneticamente modificado e aprimorado que adora Ias Skull. Agora chamado de Deus Skull, após mais um confronto que não terminou bem, ele tentará trazer de volta a vida da sua namorada, a princesa da cidade, arriscando sua vida em uma jornada nos limites da galáxia. O jogo apresenta 5 mundos únicos que tem 10 níveis e cada um desses níveis, no final de cada fase, são apresentados assim 10 chefes e efeitos visuais mirabolantes e bonitos para o Mega Drive. O jogo conta também com um sistema de passwords que você poderá parar sua jogatina anotando essas senhas para jogar novamente a qualquer hora. O jogo foi testado no Mega Drive. Infelizmente, alguns primeiros modelos japoneses do Mega Drive com revisões de placa VA0 e VA1 não rodarão o jogo, a menos que você use um adaptador 32X ou rode no Ever Drive. O jogo roda em um Mega SG da Analog. No entanto, eu não garanto que o jogo funcionará em clones. Se você gosta de jogos de plataforma de tiro e gosta de jogos desafiadores, então The Curse of Night é para você. Bom, indo nessa, não deixe de curtir, compartilhar e comentar os vídeos do canal que ajuda bastante. Temos um novo recurso para canais pequenos para os celulares que é a opção raipar o vídeo. Então, deixe seu raipar para me ajudar que serei grato. Valeu, falou, até a próxima e ó, fui!